E o Sport continua invicto na temporada, né, galera? Depois de vencer o Belo Jardim pelo estadual por 6x1. Ó, eu confesso que eu sei, eu sabia que o Belo Jardim seria um adversário fácil para o Sport, né? Mas eu, sinceramente, não imaginava que o Sport ganharia esse jogo por 6x1, tá? Eu imaginava uns 3x0, 4x1, no máximo 4x0, mas foi 6x1. E o Sport ainda sofreu um gol, né, galera? Enfim, mas ó, aqui pra nós, hein? O que eu vou falar agora vai deixar muito torcedor do Sport mimimi. Mas, apesar desse placar fácil de 6x1 para o Sport e do Denival praticamente não ter tocado na bola, o pouquinho que tocou, gostei não, viu, galera? Gostei não. Inseguro, viu, galera? Inseguro. Enfim, vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam passando um grande dia. E o Sport ganha e assume a liderança do Campeonato Pernambucano com 10 pontos, tá? São 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. O empate foi exatamente no primeiro jogo do Campeonato contra a equipe do Maguari. Zero derrotas, né? 11 gols pró, 3 gols contra e o saldo de 8 gols, tá? Já a equipe do Belo Jardim continua na última colocação, a décima terceira, com apenas 1 pontinho ganho. São 5 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 2 gols pró, 16 gols contra, galera. Um saldo de menos 14. Menos 14 não é brinquedo, tá? Em segundo lugar, vem o Retro com 9 pontos. Em terceiro lugar, vem o Nautico com 7 pontos. E o Afogados vem em quarto lugar com 6 pontos. Lembrando que Nautico e Retro jogam amanhã. Eu vou fazer esse clássicozinho amanhã. Eu vou torcer pra ser empate. Porque se for empate e o Retro vai pra 10 pontos, muito possivelmente assume a primeira colocação novamente. Mas fica com 10 pontos igual com o Sport. Se assumir a primeira colocação, deve ser por causa do saldo de gols. Porque o Retro, nesse momento, o Retro tem 3 jogos, 3 vitórias, 0 empate, 0 derrota, 11 gols pró, 0 gols contra. O Retro não sofreu gol, galera. Então tem um saldo de 11 gols, né? E o Sport tem um saldo de 8. Então o Retro, muito possivelmente empatando com o Nautico, né? Manteria esse saldo, essa vantagem no saldo do Sport, que tem no Sport. E seria primeiro lugar no campeonato com 10 pontos. E aí sim, no próximo sábado, o Sport retrou às 19h. Lembrando, pra quem não viu os meus vídeos, já a Globo voltou atrás, já a Federação Pernambucana e CBF, seja lá, voltaram atrás. E o jogo do Sport, que estava anteriormente marcado pro sábado, dia 28, às 4h30 da tarde. Depois eles mudaram pro mesmo sábado, 28, às 10h30 da manhã. Mudaram novamente o horário do jogo, tá? Continua sendo no sábado, mas será às 19h, ou seja, às 7h da noite, tá, galera? Então vai jogar Sport e Retro, muito possivelmente um empatezinho amanhã, né? O Retro vai a 10 pontos, igual em pontos com o Sport. E aí se o Sport vence o Retro no próximo sábado, assume aí disparada a liderança do campeonato, tá? E claro, segura o Nautico um pouquinho, porque o Nautico tá com 7 pontos. Então se o Nautico empata com o Retro, vai a 8 pontos. Dá uma segurada neste avanço aí do Clube Nautico Capibarinho, tá, galera? Olha só, um jogo fácil, como eu falei, não imaginava que o Sport ganharia de 6x1 da equipe do Belo Jardim, mesmo sabendo a facilidade, não, a fragilidade do adversário. Realmente é um time muito ruim, tá? O nível técnico do Belo Jardim é muito fraco, muito fraco mesmo. O goleiro falhou ali em algumas ações. Esse jogo, galera, poderia ter sido 8x1 fácil, tá? Fácil, fácil, 8x1 fácil. E o gol que o Sport sofreu já tava 5x0 pro Sport, né? O Sport dá uma bobeira, relaxa o cara do Belo Jardim, vai ali, fica se escandendo na área, cruza pro outro, pega Denival no contrapé e marca o gol, né? Falando em Denival, galera, achei ele bem nervosinho dos lances que atuou no jogo, né? Foram poucos. O Denival praticamente não pegou na bola, mas quando ele pegou numa recuada ou outra, passou algum susto a torcida do Sport, tá? Então, conversar com o rapaz, tem futuro, claro, tem futuro, mas são jogos como este, como o Belo Jardim, um jogo fácil na Ilha do Retiro, pra pouco mais de 7 mil pessoas. Tá um público até bom, vamos ser sinceros. Pouco mais de 7 mil pessoas testemunharam, né, a vitória do Sport contra o Belo Jardim por 6x1. E, ó, conversar com o Denival e, neste momento, tem condições de ser titular? Ah, não, tá, galera? Tem, não. E eu, desculpa você, torcedor do Sport, que não vai concordar com a minha opinião, mas se num jogo tranquilo de meio de semana, de um campeonato tranquilo com o Campeonato Pernambucano, contra o último colocado do campeonato, o cara tá nervoso, pô. Tudo bem. Ok, estreia dele e tal, eu entendo, eu entendo, tá? Mas, ó, conversar com o rapaz, tranquilizar, porque se a gente necessita dele pro jogo pra valer mesmo, ele vai deixar a gente na mão, tá? Enfim, lembrando que Maílson também, Maílson é irmão do Denival, tá? Que era titular no Sport, Maílson também começou assim, falhando também, até realmente chegar a ser o goleiro que foi na equipe do Sport Clube do Recife, Maílson, apesar de que, no último ano que Maílson teve no Sport, falhou alguns, enfim, sofremos alguns gols que Maílson, em seus tempos normais, não sofreria, né? Acho que o cara já tava com a cabeça fora do Sport, não queria ficar no Sport, enfim, acabou saindo e indo pro mundo árabe, né? Resumindo, Wanda Sou entrou no segundo tempo, fez dois gols, o Gabriel Santos entrou no segundo tempo, fez gol, Edinho, hein? Coloquei o Edinho aqui na capa, você torcedor de Fortaleza que tá vendo esse vídeo, Edinho já tem três gols no Sport nesse ano, dois pelo estadual e um pela Copa do Nordeste, cara, é o artilheiro do Sport, cara, por enquanto, tá? Artilheiro do Sport na temporada com três gols, foi um bom reforço, bom reforço, eu gostei do Edinho, ele é voluntarioso, ele é rápido, ele não desiste, acabou sendo substituído também, né? O Matheus Vargas, no jogo de hoje, perdeu a titularidade para o Jorginho, Jorginho também fez um gol, jogou bem Jorginho, considero que fez uma boa partida, poderia ter sido o melhor partida dele, sim, mas foi uma boa partida, tá? Luciano Juba, pra mim, o melhor do jogo, Luciano Juba, pelo menos com o primeiro tempo que fez, deu duas assistências, jogou bem o Luciano Juba, tá? Realmente, esse é o tipo de futebol que a gente quer ver do Luciano Juba, tudo bem, o adversário frágil, foi fácil pro Luciano Juba, né? Ele, inclusive, deu uma bola, que bola pro gol do Jorginho, enfiada assim no meio, cara, bolão. Enfim, o esporte entrou, o técnico Anderson Moreira resolveu poupar alguns jogadores, né? No começo do jogo, poupou aí o zagueiro Sabino, que não foi pro jogo, poupou o goleiro Renan, que também não foi pro jogo, né? O esporte vem aí com uma sequência de jogos muito forte, jogou no último fim de semana, jogou hoje, vai jogar sábado, né? Então, realmente, tem que poupar. Jogo fácil, né, galera? É um jogo que a gente sabia que o esporte venceria, tá? Eu acho que todo mundo já contava com essa vitória do esporte, só que a gente não esperava que fosse por 6x1, pra ser sincero, né, galera? Mesmo jogando contra o último colocado, né? Enfim, esporte 6, Belo Jardim 1, líder do campeonato, tá indo no caminho certo pra levantar o seu 43º título do estadual e vamos ver se o esporte respete também essas boas atuações contra o Retro e depois mais um jogo no campeonato norte-americano e só depois tem mais um jogo aí pela Copa do Nordeste, tá? Enfim, não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo o que você achou desse jogo, deixa like, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos, pra quem sabe a gente chegue aí a 100 mil inscritos ainda neste ano de 2023. É difícil, galera, é difícil porque o ritmo de crescimento do canal não é tanto pra chegar a 100 mil inscritos, né? Eu acho, cara, eu acho que pro canal aqui chegar a 100 mil inscritos no final do ano, a gente teria que estar ganhando uma média de 170 a 200 inscritos por dia, tá? Esta semana tem sido fraca, aliás, desde a metade da semana passada até essa, agora tem sido mais fraco, o canal tem ganho uma média de 40, 50, às vezes 30, às vezes 60 inscritos por dia. Vimos de semanas muito boas, ganhando acima dos 100 inscritos, 150, mas YouTube é assim mesmo, né? Tem altos e baixos e tal. Mas eu acho que pra gente chegar realmente a uns 100 mil inscritos este ano, teremos estar ganhando uma média de 150 a 200 inscritos por dia. Ainda é uma meta difícil pro canal que tem apenas 17 mil inscritos. Se os vídeos tem uma média de 5, 6 mil, né? Tem vídeos aqui que batem 10, 12, 15 mil rios, mas também tem aqueles que ficam meio flopadinhos, né? Com mil e pouca, 2 mil rios, né? Faz parte, galera, faz parte. É assim mesmo. Temos ainda, ainda, 17 mil inscritos. Já estamos com quase 17 mil e 500. Estamos no caminho certo, tá? Com a tua ajuda, em algum momento chegaremos a 100 mil inscritos. Mas se você quiser compartilhar nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp aí preferido, ou nos seus grupos, vai ajudar ainda mais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho